Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje eu vou mostrar pra vocês a história de um dos maiores grupos de arrocha da nossa Bahia. A banda Latitude 10 que, ao longo de sua história, conquistou milhares de fãs em todo o Brasil. Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Weasley. Roda a vinheta e vamos a essa super história. Tamo junto, rapaziada! Se tem uma banda que tem história pra contar, é a banda Latitude 10. Uma das primeiras bandas do nosso gênero e que conquistou fãs em todo o Brasil. Hoje, agora, é a hora de contar a história da banda Latitude 10. Uma das primeiras bandas de arrochadeira, inspirada na banda Asas Livres, a banda Latitude 10 surgiu no mês de junho de 2003, na cidade de Candeias, Bahia. A banda foi criada pelo primeiro vocalista, Thiago de Freire. Foi quando ele chamou Del Show e logo depois chamou mais um sócio, Luiz Antônio. E como eles viram a necessidade de introduzir mais um instrumento na banda, porque até então só era o teclado com três meses, eles chamaram Val pra ser o saxofonista da banda. E como Thiago era de Porto Seguro e lá tinha uma danceteria com o nome Latitude 17, e ele gostava desse nome, foi aí que ele teve a ideia de colocar o nome no grupo Latitude 10. E com Thiago no vocal, a banda ficou conhecida em toda a região. E em 2005, Thiago e Val resolvem sair da banda. E quem entra no lugar de Thiago é Alex Gomes. E Del Show convida seu primo, Japa, pra poder ser o saxofonista da banda. E eles começaram a fazer alguns shows na região. Foi quando Del compôs a música, Ai Coração, Vem Arrochando, entre outras músicas que a banda fica conhecida em boa parte do Brasil. E com o tamanho sucesso, eles montaram um repertório e gravaram seu primeiro DVD no ano de 2005 na cidade de Candeias, na Bahia. E a banda fica conhecida em todo o Brasil. Música Põe o carro, E a banda com tamanho sucesso, em 2006, eles gravaram outro DVD ao vivo em Itabuna, também na Bahia. E a banda com tamanho sucesso, em 2006, eles gravaram outro DVD ao vivo em Itabuna, também na Bahia. E em 2007, Eles gravaram outro DVD ao vivo em São Paulo Música Eu sou o Del que mando todas as mensagens Se liga meu irmão porque se sou é uma viagem Eu mando pitbox sem pena eu arregaço É uma atitude teste que arrebenta no pedaço Minha cara é essa mesmo Eu não mudo Vem aprender o rachachar Rachachar E em 2009 eles gravaram o quarto DVD ao vivo também em São Paulo Música 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 E a rocha, a rocha, a rocha, encaixa, 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 encaixa e a rocha. Toma, toma! Se for dirigir não beba mais, se for beber me chame. A gente pega uma gatinha e toma, toma, toma. Se for dirigir não beba mais, se for beber... Todo dia, mesma hora e lugar. E no fim de semana o meu roba é a rocha. Isso virou rotina, não tem ano pra acabar. Esse swing novo, chegando pra ficar... E em 2011, eles gravaram seu quinto DVD, também ao vivo, em São Paulo. É só na fuleiragem, agora vamo que vamo! É só na fuleiragem, é só na fuleiragem, é só na fuleiragem o povo quer se divertir. É só na fuleiragem, é só na fuleiragem... E em março de 2011, Japa resolve sair da banda. E João Andrade entra pra substituí-lo. E em 2012, Alex Gomes também sai da banda. E Léo Rios entra na banda. E eles gravaram mais um DVD, ao vivo, em São Paulo. E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E logo após a gravação do DVD de 10 anos de latitude 10, João Andrade resolve sair da banda E em 2014, João Andrade volta novamente e alguns meses depois, Léo Rio sai da banda E com o falecimento do primo de Del Japa, ele resolve parar com a banda E aqui vai minhas sinceras homenagens a Japa Legenda por Sônia Ruberti E em 2017, a banda volta e João Andrade deixa de ser saxofonista e passa a ser vocalista da banda junto com Del E bom rapaziada, isso foi um pouco da história da banda Latitude 10 Se você gostou, dá o like, se inscreva no canal e ative as notificações E me sigam lá no meu Instagram, Emerson Isley, lá você fica por dentro de todos os lançamentos E também fica sabendo antes mesmo de um vídeo ser postado aqui no Youtube E comente também qual história que vocês querem que eu traga no próximo vídeo Muito obrigado e até o próximo Tchau Tchau